A nossa caminhada é feita de pessoas, é feita de histórias. A gente está aqui e a gente trabalha dia a dia para melhorar a vida das pessoas. Eu preciso que o meu amigo, o irmão, naquela municipal do ministério, ou que o meu irmão responde, político bom, político peraiújo, para as coisas na cara que defende a população que o elege. Do the service, y'all. Do the service, y'all. Do the service, y'all.